Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Você sabia que o seu celular, que está no seu bolso, é mais potente do que o sistema que a NASA inventou para levar o homem até a Lua? A questão é, o que você sabe fazer com toda essa tecnologia disponível? E hoje eu vou contar como a programação pode mudar o seu jeito de pensar. Desde criança, eu sempre fui apaixonado por computadores, mas eu usava eles só para passar o tempo. Até que um dia, o meu amigo me contou sobre um programa para criar jogos. E esse foi o meu primeiro jogo, e também foi o meu primeiro passo nesse mundo da programação. Eu continuei fazendo os projetos, e, em 2015, eu estava conversando com os meus amigos, e a gente descobriu que as tecnologias disponíveis para surdos atualmente são poucos acessíveis. Elas são caras, podem custar milhares de reais. E, dependendo do nível da deficiência auditiva, o surdo sem um implante ou sem um aparelho não consegue ouvir, por exemplo, um carro buzinando e nem um alarme de incêndio. E eu pensei, será que não dá para a gente fazer algo mais acessível que quase todo mundo consiga comprar? E sabe quando você está em um show e tem aquelas caixas de som altíssimas onde você consegue sentir a música dentro do seu corpo? E é mais ou menos isso que a gente pensou. Meu amigo teve a seguinte ideia. Ao invés de fazer os surdos ouvirem, que vai deixar o produto caro, vamos fazê-los sentirem o som. E a gente montou uma pulseira onde ela tem dois motores que vibram no pulso. Motores do celular. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Para que, além do surdo conseguir sentir o som, ele soubesse o volume, conforme a intensidade dessas vibrações, e a direção de onde esse som está vindo. Por qual motor está vibrando mais. Então, por exemplo, se um carro passa ao lado esquerdo, a pessoa vai sentir isso. E isso aumenta a sua percepção do que está acontecendo ao seu redor. E a gente conseguiu atingir o nosso objetivo com esse projeto. porque a gente deixou ele custando menos de 50 reais. E aí, eu pensei, além de fazer coisas para mim e para os meus amigos, que eram os jogos, eu descobri que eu poderia fazer algo que melhorasse a minha cidade e o meu país. E eu conheci várias pessoas na internet que tinham esse objetivo. E a gente se juntou e fez vários projetos. No ano passado, a gente montou um aplicativo onde pais de autistas conseguiam montar uma rotina com vários exercícios do nosso aplicativo, ver o desempenho do filho, como é que ele estava progredindo, e ter acesso a dicas. E esse projeto foi tão gratificante porque ele estava alinhado ao nosso propósito. E a cada projeto que você faz no mundo da programação é uma grande lição. A gente conheceu muitas pessoas, teve que ficar lendo pesquisas, e aprendeu muita coisa mesmo. E esse projeto, a gente escreveu ele numa competição da Google e da FIAP. E, por nossa surpresa, mesmo competindo com todas as escolas do país, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar. Obrigado. E é preocupante você pensar que, hoje, a gente está na geração de nativos digitais, todo mundo está conectado, e isso ainda não é ensinado nas escolas. E poucas pessoas aproveitam todo esse potencial que a tecnologia oferece. Hoje em dia, dependendo do que você quer fazer, talvez você não precise escrever nenhum código. Existem sites onde você consegue criar um aplicativo só arrastando e soltando alguns blocos, o que torna a programação muito mais fácil de aprender. E, desde que eu comecei a programar, o meu modo de olhar para problemas mudou bastante. Eu consigo quebrá-los em pequenas partes e, às vezes, pensar em diferentes soluções. Algo que já existe pode ser mais barato, pode ser melhor, ou, às vezes, os dois ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer aqui é que, na minha visão, o melhor meio de despertar nas crianças o desejo de resolver os problemas que a nossa sociedade enfrenta é ensinando elas a programar. E quando esse desejo começa a fazer parte das nossas vidas, a um ponto que a gente começa a observar as coisas e questionar como elas funcionam, imaginar como elas poderiam ser, é aí que surgem as soluções que ninguém nunca antes tinha pensado. Se a gente abrir as nossas mentes para o mundo da programação, a gente vai enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, com novas possibilidades. e, para vários problemas que a gente enfrenta hoje, a gente pode ter incríveis soluções amanhã. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos